Você deve ter ouvido falar muito da reforma da Previdência, né? E deve ter ouvido falar também que ela é uma PEC. Mas você sabe o que isso significa? Proposta de emenda constitucional é a possibilidade de alterar o texto da Constituição Federal. Mas para fazer essa alteração é preciso suar a camisa. Uma PEC, para ser aprovada, precisa do voto de 3 quintos dos membros das duas Casas Legislativas do país, Câmara e Senado, em dois turnos. Pensa que hoje a gente tem 513 deputados federais. Para aprovar uma PEC precisa que 308 votem a favor em duas sessões realizadas em dias diferentes. E isso tudo se repete no Senado. Dá muito trabalho, mas a PEC é um importante instrumento para o exercício da nossa democracia.